Olá, estamos de volta com mais um Cozinha Fácil. Bom, você já sabe, receita gostosa, fácil de fazer, prática, é aqui com a gente. E olha, nós estamos aqui com o Adriano. Tudo bem, Adriano? Oi, Michel. Tudo jóia. Estação Campineira. Estação Campineira. E aí, o que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Michel, esse daqui é o Realiza. É um dos pratos nossos que conquistou o coração dos consumidores, dos nossos clientes. É um prato que a gente criou recentemente para um evento que teve na cidade. E caiu no gosto. É simplesmente um dos melhores petiscos que você vai comer na sua vida, Michel. Pode ter certeza disso. E você de casa também, viu? Porque é bom demais isso daqui, viu? Bom, e para matar a curiosidade, né? Você aí de casa deve estar se perguntando como é que cria um prato, não é? Como é que cria um prato, né? É, nesse caso especificamente foi uma coisa que eu já tinha visto. Aí eu juntei ideia de uma coisa, ideia de outra. Muito teste. Muito teste porque o abacaxi tem uma questão ácida, né? Então, para fazer o prato, para ele não ficar ácido, amargo, foi teste, 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 teste. E até que graças a Deus a gente conseguiu encaixar aí e tornou um sucesso que graças a Deus está fazendo aí. E isso sem contar a combinação dos sabores, né? É, porque quem vê o prato a primeira vez, imagina, nossa, abacaxi, costela, queijo, molho. Será que isso daí fica bom? Fica excepcional, fica muito bom. Mas as pessoas imaginam na primeira vez, né? Porque, nossa, não fica bom, não casa, né? Mas é perfeito, pode ter certeza, viu? E, Adriano, nem vão tanto os ingredientes assim, né? São poucos os ingredientes. São poucos. A gente pega o próprio abacaxi, né? Tira a polpa dele, né? Com a polpa dele, a gente depois corta para poder colocar por cima do abacaxi. Então, por cima do recheio, né? Então, a gente faz o recheio, depois coloca o abacaxi, que a gente flamba ele e tudo mais, gratina com queijo. Então, é, costela, molho branco, o próprio abacaxi, né? E queijo gratinado. Então, é, são poucas coisas, mas que dão uma explosão de sabores aí. Perfeito. E, olha, você aí de casa pode entrar lá no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem a playlist do Cozinha Fácil. Esse molho, molho branco, molho bichamel, é tradicional. A gente não vai ensinar esse molho, mas, gente, não é difícil. E você pode encontrar essa receita lá na playlist do Cozinha Fácil no YouTube da TV Câmara Campinas. Ok? A gente segue aqui, falando, então, né, da nossa receita. E não é uma receita cara para fazer em casa, não é? Não é uma receita cara. Não é, acho que o custo maior aqui é do, da carne, né? Da carne. Da costela em si. Também não tem muito segredo, acho que é assim, é, 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 mas montagem, né? Montagem e um toque de amor e carinho aí, com certeza, viu, Michel? É uma receita acessível. Acessível. Né, então o pessoal, é, vai conseguir os ingredientes. E extremamente diferente, né? Porque ela fica visualmente diferente, que é uma apresentação diferente e o sabor também é diferente. Esse agridoce junto com o molho bichamel dá um toque, é, é, vamos provar para você, é melhor, né? Daqui a pouquinho eu vou provar e eu vou falar sinceramente o que eu achei do prato. E antes da gente mostrar as quantidades, eu quero tirar uma dúvida. Claro. Qual é o tipo de abacaxi que a gente usa na receita, né? Porque tem aí as variedades, né? O pérola, o havaí. A gente usa o pérola. Aí tem vários tamanhos, né? Então aí você vê de acordo com o que fica melhor. Nesse nosso caso, como é um petisco, então não é um prato, né? Um prato mesmo, se fosse um prato, poderia pegar um abacaxi até maior. Mas como ele é um petisco, a intenção é que a pessoa venha, ela prove e prove outras coisas que nós temos no cardápio também. Então por isso que não é um tamanho tão grande. Ih, mas é bem servido, né? É bem servido. Aqui dá, né? Para duas pessoas. Dá, porque acompanha o pãozinho. Vem até a cachaçinha, né? Olha. Tira gosto, né? Não tem nada de combinação a cachaça com frato. É mais para um tira gosto. Mas harmoniza. Mais harmoniza. O sabor do que a gente está oferecendo, da receita, mais a cachaça. Harmoniza porque é uma cachaçinha envelhecida, ela dá um toque especial junto com a agridoce. Então, acho que assim, é um casamento perfeito, viu? Pãozinho, você olha aqui, abriu o realeza, pega um pãozinho, você coloca ali e... Nossa! Eu vou mostrar para vocês. Adriano, acho que é o tempo do pessoal pegar o caderninho para anotar as quantidades, né? Vamos lá, sem dúvida. Então confira aí tudo que vai na receita. Anote aí. Meio abacaxi cortado ao meio. 150 gramas de costela desfiada. 80 gramas de molho bichamel, molho branco. 50 gramas de requeijão cremoso ou catupiry. 100 gramas de mussarela. 2 colheres de sopa de açúcar refinado. E meia dose de conhaque. E pimenta biquinho e salsinha para decorar. Agora que você já conferiu aí as quantidades da receita, vamos falar do modo de preparo, porque tem um pulo do gato e eu vou tirar aqui do Adriano dessa receita. E aí, vamos falar do modo de preparo, né? Por onde que o pessoal de casa começa aqui a receita? É, comprando abacaxi, né? Comprou abacaxi, a gente corta ele, tira a polpa dele e a gente cozinha. Dá uma pré-cozida nele, dá uma fervida. Coloca ele nessa fervura que tira essa acidez, esse amargor, para quem for fazer em casa. Só na água mesmo? Só na água. Não põe nada, nem açúcar, nem sal, nada. Água quente, colocou ele ali rapidinho também, não é nada... O que, 3 minutos? Não, nem isso. 1, 2 minutinhos ali, no máximo. Colocou ali ao tempo dele dar uma quebrada, né? Então, já tira todo o amargor. Porque é por conta da acidez dele? Da fruta. Da fruta. Da fruta. E se não fizer isso... Ok. Aí nós temos então o nosso abacaxi já pré? Já pré-pronto, né? Aí a gente tem a questão do molho bechamel, tem a costela. Então, molho bechamel, costela... O abacaxi que a gente tirou a polpa dele, a gente flamba ele no conhaque. Aí o conhaque, se quiser um conhaque de qualidade, melhor, fica mais gostoso, sem dúvida. Pega esse próprio abacaxi, flambado já no conhaque, né? Coloca por cima ali do recheio, que é o molho bechamel com a costela. Gratina é decoração, né? Tem a pimenta biquinho que dá um saborzinho gostoso também. E vai pro forno, porque não tem muito segredo, viu, Michel? É bem simples mesmo. A própria costela, o modo de preparo dela é de maneira simples, né? Ela fica, ela... mais ou menos, né? A gente tem aqui, ó, a nossa maneira de fazer. Ela fica aqui à madrugada, todo dia a gente assa a costela. Então a costela fica de 8 a 12 horas no forno, todos os dias. Então ela é trabalhosa, a gente assa a costela numa temperatura mais baixa por mais tempo. Então ela é macia, ela é bem assim, desmanchando mesmo, sabe? Certo, mas em casa, vamos fazer lá na panela de pressão da maneira mais simples e tradicional que a gente conhece, né? E funciona, sem dúvida. E funciona, sem dúvida. Então, cozinha na panela de pressão, né? Pode, sem problema nenhum. Desfia ela ali, dá um toque da dona de casa ali, né? Aquele amor ali, vai ficar bom do mesmo jeito. Não, bom do mesmo jeito não. Bom, bom é só aqui, né? Mas em casa vai ficar bom também. Tá ótimo. Então agora, gente, confira aí o modo de preparo na íntegra. Em uma panela, refogue a costela desfiada com óleo e em seguida, junte o molho bichamel e reserve. Pegue o abacaxi em cubos pequenos que você reservou e salteie com açúcar. E flambe com conhaque. Para montar, você vai pegar o meio abacaxi que você já cozinhou ele, para tirar o amargor. E aí, vai colocar o molho de costela. Acrescente o requeijão cremoso na borda do abacaxi. Por cima do recheio, coloque o abacaxi flambado. Cubra com queijo mussarela. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus para gratinar o queijo. Feito isso, para finalizarmos o vídeo. E para finalizar, decore com salsinha e pimenta biquinho. E está pronta a nossa receita. Receita pronta a nossa esteve todo o tempo aqui com a gente, com cachacinha, tem até um molho de pimenta, né? Molho de pimenta que acompanha. Quem vir aqui vai servir dessa forma. Cachacinha, o que quiser tomar aqui, quiser levar para casa. Molho de pimenta, o pãozinho. E essa maravilha aí que o nome já fala tudo, né? Realeza, né? Realeza. É um prato digno de realeza. Opa, desculpa. Prato digno de realeza mesmo, viu? Muito bom. Olha, gente. Então agora eu vou me sentir um rei. E vou experimentar aqui o abacaxi. Enquanto eu faço esse trabalho difícil, ardo. Porque eu nem gosto, viu? Não gosta. É o momento do programa que pra mim é um sacrifício, mas eu faço esse sacrifício. E aí eu vou puxar aqui, né? Deixa eu colocar aqui com a faca. Corta aí. Ó. Quer cortar ele também? Vamos cortar? Corta um pedacinho ali, ó. Vamos cortar aqui assim? Isso, Michel. Pode cortar aqui, né? Que eu quero mostrar. Não precisa cortar o abacaxi. Pode cortar só o recheio, né? Mas não tem problema, não. Eu vou mostrar aqui pro pessoal como é que ficou o meio. Ah, show de bola. Né? E vou puxar aqui, ó. Olha só. Vou abrir. Opa. Olha só esse recheio. Ó. É catupiry. É catupiry. Dá pra usar requeijão também se quiser? Dá, tranquilamente. Gente do céu. Vou pegar um pouquinho aqui do queijo. Né? Puxar. E vou colocar, ó. Aqui em cima do pãozinho. Gente, enquanto eu vou experimentar aqui essa delícia, o Adriano vai explicar pra vocês como é que faz pra encontrar, né? Aqui a Estação Campineira, né? Vai passar o recado. Porque, olha, Adriano, tem gente que tem preguiça. Que não quer fazer. Quer experimentar o sabor, né? O... Experiência aqui, né? Da experiência. Sem dúvida. Do chefe. E aí, como é que faz? Bom, pode encontrar a gente aqui no Instagram, né? Nas redes sociais. Instagram, Facebook. Arroba Estação Campineira. Nós estamos aqui na Vila Industrial. Rua Salles de Oliveira. Número 232. Bom, acho que é isso, né? Procura a gente pelas redes sociais. Você vai ver que tem muita coisa. Não é só o Realeza. Tem... Eu falo que aqui é comida brasileira de verdade. A gente tem muita coisa bacana pra comer e a gente procura levar um pouquinho mais aí de amor aí através da comida pros clientes nossos. Então, acho que cada coisa que a gente faz aí tem um toque nosso de carinho aí em toda nossa equipe, com certeza, viu? Muito bem. Olha, sobrou um pão, né? O abacaxi, a costela não sobrou. Vou separar ele aqui porque eu vou pegar mais um pouquinho. E olha... É que ele não quer falar, mas tem mais três prontos lá pra eles comerem, viu? Vocês estão de parabéns, tá ótimo. Realmente, não fica aquela receita super doce, adocicada. Por mais que a gente coloque o açúcar naquele processo de flambar... Da flambagem. Não fica. E não tá amargo. Não fica amargo. Não fica amargo. Se o pessoal, então, seguir direitinho aquela dica... Vão ter um excelente prato. Vamos colocar um prato, um excelente prato pra um almoço de domingo. Sem dúvida, viu? E olha, se acompanhar um arrozinho aqui, tá ótimo também, né? Sem dúvida. Fica assim um prato super completo, né? Sem dúvida. E também, se não quiser, pode pedir agora pelo delivery nosso também. Nós temos a condição de entregar na sua casa. Pode ser os pratos, tudo que a gente tem no cardápio. Então, com certeza, deu a preguicinha? Liga pra gente que a gente manda até você também aí, com certeza. Adriano, eu vou encerrar o programa aqui e vou pegar até mais um pouquinho. Vou encerrar o programa, né? Porque, olha, ainda tem todo esse prato cheio aqui pra gente experimentar. Sem dúvida. E a gente volta num próximo programa com uma outra receita. Combinado, então. O que a gente vai ensinar? A gente vai dar um spoiler? Vamos, escondidinho de costela. Uma receita típica brasileira e o nosso carro-chefe. Vale muito a pena, sem dúvida. Bom, então eu vou encerrar esse programa agora, pra gente já gravar o próximo, né? E ficar bem servido. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.